O auditório do SESI em Pato Branco foi o local escolhido para o evento da Orquestra Sanfônica. Familiares, amigos e amantes da boa música de acordeon foram prestigiar as apresentações. Realizar recital de final de ano já é comum para a Orquestra Sanfônica de Pato Branco nesses 13 anos de história. Mas este é especial, porque vão apresentar no palco músicas que foram apresentadas em turnês internacionais neste ano. Foi uma experiência incrível, acho que é difícil descrever com palavras. O povo de lá recebe muito bem a música brasileira, tanto na Itália, na França, quanto na Argentina. E a gente é muito grato por ter levado o nome da cidade e a música brasileira também, música do acordeon do Brasil. Muitos sucessos do cancioneiro latino-americano. Até o coseteiro de autoria do argentino, Ramon Ayala. Como repertório internacional, não poderia faltar grande sucesso de Vinícius de Moraes e Tom Jobim, garota de Ipanema, no acordeon. Se apresentaram no recital 11 integrantes da orquestra com a participação de mais três artistas, violão, baixo e bateria. Entre os componentes da orquestra, seu Olindo Rufato, 70 anos, o mais velho do grupo de acordeonistas. Na verdade, é uma coisa que a gente vem trazendo de longo tempo, numa brincadeira, e agora se tornou sério e agradável ao público, né? Porque sempre a gente trouxe um bom público junto com a orquestra, né? Entre as mulheres, a Flávia, que tem versatilidade, toca sanfona pianada e de botão. Avalia o ano como muito positivo para a orquestra que se tornou internacional. Eu estou maravilhada, né? Muito gratificante mesmo, assim. Estou muito feliz, estou muito orgulhosa da orquestra, do que a gente conseguiu alcançar, né? Com muito esforço. O recital deste ano teve a participação em algumas músicas da Orquestra de Câmara dos Institutos Prosdóximo Guerra e Teófilo Petrikowski. Foi um prazer tocar em Pato Branco, é sempre muito especial. Tão especial quanto tocar fora daqui. Tão especial quanto tocar na orquestra de Câmara dos Institutos Prosdóximo Guerra e Teófilo Petrikowski. Tão especial quanto tocar na orquestra de Câmara dos Institutos Prosdóximo Guerra e Teófilo Petrikowski. Tão especial quanto tocar na orquestra de Câmara dos Institutos Prosdóximo Guerra e Teófilo Petrikowski.